Vou só ver se vai entrar mais alguém, porque senão tem que ficar voltando aqui nessa tela. Gente, enquanto isso, eu vou pedir uma coisinha pra vocês. Gostaria que vocês fossem colocando aí no chat. Não vai dar tempo de todo mundo se apresentar como eu gostaria, né? Que a gente conversasse um pouquinho antes. Nos workshops anteriores, a gente limitou a um número menor de pessoas, então dava pra gente ter esse contato no começo, dizer de onde era, interesse no workshop, mas dessa vez não vai dar. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí de que universidade que vocês vêm, né? Por que se interessaram aí pelo workshop e informações básicas, né? Se você é professor, aluno, lógico que a gente tem essas informações ali no formulário, mas é legal a gente se conhecer por aqui também, tá? Ver da carinha aos nomes que estão lá no formulário. Então, coloquem aí no chat, tá? Nome, de onde vocês vêm, se vocês são docentes, se vocês são estudantes, e o interesse aí no workshop, tá? Enquanto isso, eu acho que daqui a pouco a gente já inicia. A Marisa tá fazendo uma pesquisa em EMAI. A Marisa também era do Paraná Fala Inglês, por isso que a gente se conhece. A Edivana Luna, no PPG7. Ah, que legal. Ah, e do Pali, gente, o Pali, ele é o nosso programa talvez mais internacionalizado. Tem muita coisa acontecendo de internacionalização no Pali. Lorena, da Unespar Campo Morão. Mariana, estudante. Ciências Contábeis, Unespar Campo Morão. Campos Paranaguá. Embap, licenciatura em Música, do aula de Inglês. Legal. Sarandí, PPG7. Natália, estudante. Letras Portuguesa e Espanhol, Campos de União da Vitória. Campos Paranaguá, Vinícius. Mestrado em Cinema. Muito legal também, a gente já tem feito algumas coisas com mestrado em Cinema. Natália, letras em Inglês, Unespar Campo Morão. Ah, você é calora, Natália. Não te conheço. Deve me conhecer, mas não te conheço ainda, que eu não dou aula lá no primeiro ano. Tainá também. A Tainá, acho que eu conheço. Bianca, FAP, literatura em artes visuais. O Sérgio, meu colega. Gabriel, turismo. Muito bom. Ciências Contábeis, Apucarana. Aline, professora do PFI. Começou agora com a gente. Tatiana, Campo Morão, história. Bom dia, Juliana. Conheço a Ju, tudo bom? Matheus. Tudo bom, Juliana? Gente, pra quem chegou agora, coloca o nome completo ali no chat, de onde vocês são, tá? Só pra gente se conhecer um pouquinho melhor, tá? Letras portuguesas e inglês aí, de Mara. O Matheus, o Matheus, Campo Morão. Serviço Social Apucarana. Ó, o campus de Campo Morão tá marcando presença, hein? Campo Morão tá marcando presença, né? Bruno, aluno. Também participa do meu projeto. Augusto de Goiânia, que legal. Uau, quantos idiomas, Augusto. Que maravilha. Juliana Ferreira, estudante do mestrado em cinema e audiovisual. Então, muito bem. Gostei de ver, galera da Unespar, marcando presença aqui. Quem não for da Unespar, muito bem-vindos. Eu achei muito legal que dessa vez a gente conseguiu expandir um pouquinho mais o workshop e levar pra outras universidades também. É nosso interesse fazer isso mais vezes, né? Nas duas primeiras edições a gente se limitou aí ao pessoal da Unespar e vinha algumas pessoas de outras universidades aqui do Paraná. Mas, dessa vez, resolvi divulgar mais, né? A gente tem colegas aí trabalhando em vários lugares. Acho que a Juliana deve ter ficado sabendo pela Luciana Aldi, né? Na Universidade do Estado da Bahia. Sabe que não, Ju, eu fiquei sabendo por uma colega da Federal daqui, da UFSB. Nossa, olha como vai longe a informação, gente. E eu tenho olhado muito a página de vocês lá, né? Porque eu vou pesquisar sobre essa questão das páginas e eu não tinha vindo. Ai, bom saber, gente. Fico feliz. Gabriel, meu colega do PFI, tudo bem? Legal, gente. Vamos lá, então. Vou começar aqui a projetar. Bom, estamos em muitos conhecidos aqui, eu fico feliz. E também, quem não me conhece ainda, vai ficar conhecendo. Bom, eu sou a professora Juliane Dalmas, trabalho na Unespar, Universidade Estadual do Paraná, no campus de Apucarana, Unespar, pra quem não conhece, é uma universidade multicamp. São sete camp no estado do Paraná. E eu trabalho no de Apucarana, no curso de Letras Inglês. E também tenho duas funções, né? Uma como chefe da divisão de convênios e mobilidade do Escritório de Relações Internacionais da Universidade. E também como coordenadora pedagógica no programa Paraná Fala Inglês, que, pra quem não conhece, é um programa de ensino de línguas estrangeiras. Na verdade, é Paraná Fala Idiomas, né? E aí tem as ramificações, Paraná Fala Inglês, Paraná Fala Francês e, logo mais, Paraná Fala Espanhol. Então, trabalho no Paraná Fala Inglês como coordenadora pedagógica desde 2020. E no escritório desde 2021, tá? Então, essas são as minhas funções. E todas elas, de alguma forma, estão relacionadas com o conceito de internacionalização universitária, né? No curso de Letras Inglês, porque estamos falando de línguas, de idiomas, né? No escritório, porque estamos totalmente imersos, né? Na internacionalização da universidade. E no PFI, por ser também um programa de formação linguística. O workshop de hoje, gente, ele vai ser dividido em duas partes, né? Então, a gente tem o encontro de hoje e o encontro da semana que vem. Em que nós vamos falar sobre conceitos e tendências do tema. E hoje a gente vai falar mais sobre conceitos. Então, hoje vai ser um pouquinho mais teórico, tá? E semana que vem, um pouquinho mais em torno de sugestões práticas de como vocês podem internacionalizar os seus cursos, as suas disciplinas. Os alunos podem internacionalizar os seus estudos, né? Ou maneira de pedir à sua universidade, aos seus professores que internacionalizem os seus estudos, tá? Fiquem à vontade pra fazer perguntas, pra me interromper, tá? Eu não tô vendo vocês mais. Porém, só chamar, tá? Pode me interromper. E aí a gente vai trocando ideias. É muito aberto. Não quero ficar só eu falando aqui. Quero que seja uma construção. Apesar de que vai ter momentos, eu sei que eu vou ficar falando bastante. Mas estamos aqui pra construir isso juntos, tá? Então, como eu tava dizendo, o percurso de hoje vai ser mais relacionado aos conceitos. Então, vamos começar a entender o que é internacionalização. Qual a diferença entre internacionalização e globalização. São dois termos que às vezes se confundem, né? Quais são os movimentos de internacionalização pelo mundo? Como que começou, né? Quais foram esses movimentos aqui no Brasil? Que a gente precisa entender melhor, né? E o que é internacionalização além da mobilidade? Ou seja, além do intercâmbio que muitas pessoas logo relacionam com a mobilidade, né? Então, já tô dando um spoiler aí do que é um pouquinho mais do que o intercâmbio, tá? Aliás, muito mais do que o intercâmbio. E aí, na parte 2, que será semana que vem, nesse mesmo bate canal aqui, nesse mesmo horário, a gente vai falar um pouquinho sobre verdades e mitos da internacionalização. Vamos falar sobre benefícios e custos. Também vamos abordar o tema da internacionalização em casa, que é algo que as pessoas às vezes ficam, nossa, internacionalização em casa, isso é possível, né? A gente vai discutir também os programas de ensino de línguas e a tendência, né, que vem acontecendo, que é o inglês como meio de instrução, que é apenas uma das possibilidades de se internacionalizar, tá? Eu vi que o chat aqui apitou, então eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando rapidinho. Ah, só um comentário. Ninguém mais pediu pra entrar, então vamos lá. Bom, gente, pra iniciar, naquele formulário que vocês preencheram, vocês colocaram... A última perguntinha era o que você entende, o que você compreende por internacionalização, né? E aí eu trouxe aqui algumas das respostas de vocês sobre o assunto. Teve gente que foi bem sencera e colocou não sei nada, ou estou aqui pra aprender, preciso aprender mais sobre o assunto, né? Teve algumas pessoas que arriscaram, né? Alguns comentários, algumas conceitualizações. Outras já sabiam do assunto, né? Trouxeram citações já bem estruturadas com o nome, né? Referenciando a pessoa que escreveu. E, enfim, trouxe aqui algumas, não são todas, obviamente, né? Só pra gente dar uma olhadinha, ó. Entendo como um processo de desenvolvimento que une ambientes acadêmicos de diferentes países. Aí outra pessoa escreveu. Faculdade Sanduíche, realizar algum tipo de atividade acadêmica no exterior para agregar conhecimento e também experiência em projetos de extensão universitária. Aí uma outra pessoa citou o Michel Kobelinski. O processo de internacionalização preconizado como caminho compromisso interinstitucional, intercultural, interintelectual e social sinaliza para trocas de conhecimento científico, cultural e tecnológico. Além da formação de redes colaborativas interinstitucionais com mobilidade de docentes e discentes com vistas a uma formação cidadã universalizante. Olha, é uma citação bastante completa, né? Levar o estudante para fora do país para que ele possa desenvolver suas pesquisas e aprofundar mais nos estudos. Aí outra pessoa disse. Entendo que é um projeto que visa nos explicar e ensinar como funciona o processo de uma graduação nos Estados Unidos ou em outro país. como o processo sanduíche, por exemplo. Como uma troca de cultura entre países. Gente, nenhuma dessas respostas aqui estou julgando se está certo ou se está errado, tá? Estamos só colocando aqui para discussão. São políticas voltadas para as áreas de conhecimento científicas e tecnológicas estabelecidas entre os países e as instituições de ensino superior. Outra pessoa colocou. São atividades universitárias internacionais que incluem intercâmbio, por exemplo. Entendo que é um processo que mobiliza trocas interculturais entre instituições de ensino superior, tendo em vista a capacitação linguística, sobretudo, da comunidade interna. Para mim, internacionalização universitária consiste em viabilizar acordo e convênios sobre cursos e grades curriculares com a intenção de facilitar intercâmbio por meio de extensão e ensino, seja presencial ou virtualmente para docentes e acadêmicos. Então aqui essa pessoa colocou várias opções, né? Cursos, grades curriculares, intercâmbio, presencial, virtual, para docente, para acadêmico, né? E por fim, o último que eu trouxe aqui é o seguinte. Processo de expansão das atividades universitárias. Ensino e pesquisa fundamentalmente em nível internacional. Onde estudantes e docentes da UNESPAR, por exemplo, se associam a atividades de outras universidades do exterior. E onde também ocorrerá associação de docentes e estudantes de universidades estrangeiras com as atividades da UNESPAR. Muito bem. Eu gostaria que vocês estivessem aqui os donos dessas falas ou se você gostou do que você colocou lá no formulário e gostaria de compartilhar com a gente, fique à vontade. Eu não sei de quem são essas respostas, tá? Eu só fui pegando ali, não coloquei nome, né? Não vi quem colocou essas sugestões aqui, essas respostas. Então, não sei se vocês estão aqui ou não. Mas queria ouvir mais de vocês. E aí, o que vocês entendem como internacionalização? O que vem na cabeça de vocês quando a gente ouve internacionalização? Vou voltar aqui para a tela. E quem não tiver afim de abrir o microfone pode escrever no chat, tá? Fiquem à vontade. Acho que a primeira ideia que vem à mente é a mobilidade acadêmica, né? Que é um conceito antigo, né? A primeira coisa que as falas de internacionalização são as pessoas já pensam em mobilidade acadêmica, né? Mas é um tema muito mais complexo, né? Que envolve muitas outras ações, outras estratégias, né? Então, a primeira coisa realmente é intercâmbio, né? Todo mundo pensa em intercâmbio, que é o termo mais comumente usado, mais popularmente usado, né? E mobilidade. O que mais, gente? Passando esse primeiro ponto, o que mais a gente pode pensar em termos de internacionalização para as nossas universidades? Eu tenho uma dúvida. Não sei se eu posso tirar, professora. Claro. Quando se fala em internacionalização, meu mestrado é em torno disso, né? Humanidades digitais e internacionalização. Há uma diferenciação em globalização, e é isso que você vai falar também, né? Acredito nas próximas... Mas há também alguns autores, por exemplo, a Knight, ela vai colocar a internacionalização e também a mundialização como ortiz da cultura. E aí, alguns autores, eles vão... E essa é uma dúvida que eu estou no mestrado para escrever também. é porque a academia, ela, ao meu ver, tá? Me conheci se eu estiver muito errado. Ela vai mais para a mundialização da cultura, que é o que o Ortiz diz, do que necessariamente para a globalização, que é mais um processo econômico. Isso. A Knight, quando fala de internacionalização, ela fala que é um processo de mudança, né? E que vai ser um agente, ao mesmo tempo, o reator dessas mudanças. Isso é muito errado a gente falar que a internacionalização acadêmica é mais voltada para a mundialização da cultura do que necessariamente para a internacionalização. Para a globalização, você quer dizer? É. A mundialização... A internacionalização é mais uma mundialização... A academia, né? Está mais voltada para a mundialização. O termo seria muito mais... Até em inglês, né? Troca-se sempre pelo S. Globalization, mas quando você fala em mundialização, é S, não Z. Então, assim, seria errado eu falar que quando se fala em internacionalização do ensino superior, nós estamos falando muito mais de uma mundialização de cultura do que necessariamente da globalização. Isso. Exatamente. A gente vai ver isso mesmo, Augusto. Globalização é mais voltada para o capitalismo, né? Essa ideia de educação como uma commodity, né? Como um produto, tá? E aí, quando a gente fala de internacionalização, a internacionalização, ela tem fins com justiça social, né? Trazer esse conhecimento para todos. A gente... Talvez eu vou me tornar repetitiva aqui, né? Mas vocês vão ver que eu vou focar muito nisso. A internacionalização universitária, ela propõe ofertar aos estudantes e aos professores, né? Modos de lidar com a cultura do outro sem que seja necessário fazer esse intercâmbio que a Marisa falou, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Claro que o intercâmbio é maravilhoso. Eu sou chefe da divisão de mobilidade, né? A gente quer ofertar aos nossos alunos e aos nossos professores mais oportunidades de mobilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso tem um custo, né? Então, sim, você está certo. Mundialização é um termo mais voltado, assim, a justiça social, a cultura, tá? A questão do S e do Z às vezes é uma escrita britânica ou uma escrita norte-americana, né? Estadunidense, que vai fazer essa mudança no Z, no S, né? Às vezes. Mas você não está errado. É por esse caminho mesmo. O que mais, gente? Quando a gente fala em globalização e mercado de trabalho é mais um conceito capitalista, né? Nos estudos sobre internacionalização, que tem esse viés de justiça social, a gente usa mais a questão de mundo do trabalho, né? Essa... Ai, gente, não estou conseguindo lembrar um termo em português, né? O spread. Essa divulgação, essa promoção da cultura do outro, o conhecimento, né? O respeito à cultura do outro, essa troca de culturas é o que torna a internacionalização interessante, né? Bom, vamos continuar, então, para a gente não se delongar muito, né? A gente tem aí até o meio-dia e eu tenho bastante coisa aqui para apresentar para vocês. Então, vamos voltar. nos... Ah, tem que compartilhar de novo a tela, né? Estou voltando aqui sem compartilhar com vocês. Vamos lá. Bom, voltando aqui, então, pessoal. Eu gostaria que vocês anotassem aí num caderninho ou abrem um Word aí e vejam o quanto vocês concordam com essas afirmações que estão aqui, tá? São cinco afirmações e eu quero que vocês anotem aí se vocês concordam, se vocês não sabem sobre o assunto ou se vocês discordam, tá? Então, a primeira afirmação é a seguinte, internacionalização se refere aos movimentos de intercâmbio acadêmico de estudantes. E aí, vocês concordam, vocês não sabem sobre o assunto ou vocês discordam? Se vocês discordam, seria legal colocar o porquê, tá? Anota aí um pensamento para a gente lembrar porque a gente vai voltar para essas afirmações semana que vem, no dia 22, quando a gente encerrar o nosso workshop, tá? Para ver se alguma coisa mudou, se vocês tinham como certo alguma coisa que foi desmistificada ou vocês descobriram algo novo sobre internacionalização, tá? Número 2. É preciso ser fluente em uma língua estrangeira para realizar procedimentos de internacionalização. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam? não sabem? Discordam? Número 3. É possível, né? Às vezes, voltando no número 2, fazer internacionalização na nossa língua materna? Fica aí um questionamento também. Número 3. Apenas universidades de grande porte oferecem ações de internacionalização. Então, só as universidades que são famosas, que possuem bastante verba, conseguem internacionalizar. Número 4. A internacionalização pode acontecer sem ser necessário sair do país. Será que é possível? internacionalização é um processo de inclusão. Então, vejam aí quanto vocês concordam, se vocês não têm um pensamento formado ainda sobre o assunto ou se vocês discordam dessas afirmações, tá? E guardem, que semana que vem a gente vai voltar nisso, tá? Deu tempo aí? Todo mundo conseguiu pensar? Sim, não? Coloquem aí no chat pra eu ter uma noção se vocês estão se deu tempo. Sim? Beleza. Vamos continuar então. Existe opção mais ou menos? É. Pode ser. Tipo, não sei muito sobre o assunto ou sei um pouco, tô na dúvida, pode colocar isso assim aí nas suas anotações, tá? Vamos lá. Continuando então, gente. O primeiro tema, o primeiro conceito que a gente precisa entender quando a gente tá falando de globalização é exatamente isso que o Augusto mencionou, né? A internacionalização é a mesma coisa que globalização porque por muito tempo as pessoas usaram os termos como se fossem sinônimos, né? Então, quando a gente lê sobre internacionalização a gente vê que algum tempo atrás existiam outros nomes pra isso, né? Estudar abroad, estudar fora, educação internacional, ensino globalizado, enfim, tinham nomes de disciplinas que significavam internacionalização e quando as pessoas escreviam textos acadêmicos, muitas vezes elas colocavam internacionalização como globalização, né? ou nas nossas falas pra evitar repetição do termo as pessoas usavam como sinônimo porém de uns anos pra cá, né? Precisamos defender essa diferença entender essa diferença então vamos falar um pouquinho sobre globalização eu achei esse vídeo aqui muito fácil de entender muito gostosinho desenhado né? pra gente entender melhor esse processo e eu vou colocar aqui se vocês vou dar só o play pra gente ver se tá saindo som pra todo mundo aí, tá? Eu acho que tá conseguiram ouvir? alguém me me dá um sim ou sim então vamos lá continuar, tá? Globalização tudo acontece numa escala global ela não é o Ronaldo mas é um fenômeno a nossa amiga quase-globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone ela é um amplificador de informação que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa isso inclui você aí com o smartphone na mão o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta e quando eu falo globalização não tô pensando em só a economia tô dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas globalização tem a ver com dinheiro mas também com arte cultura, esporte meio ambiente política pensa assim o mundo pós-guerra fria virou um pavê parecido com aquele que sua tia leva no natal os países são as camadas de biscoito e a globalização é um creminho que une todos os elementos e quem torna esse pavê uma realidade? infelizmente não é a palmirinha só um pouquinho gente parece que tem alguém entrando aí opa tô dando spoiler pra vocês ok continuando tá? vou adiantar um pouquinho a nossa amiga quase globeleza não é uma coisa isolada não tô pensando em só a economia parte meio ambiente política pensa assim o mundo pós-guerra fria virou um pavê parecido com aquele que sua tia leva no natal os países são as camadas de biscoito e a globalização é um creminho que une todos os elementos e quem torna esse pavê uma realidade? infelizmente não é a palmirinha quer dizer é a palmirinha também os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais aquelas que englobam o mundo todinho a população os estados os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel mas sem dúvida as empresas transnacionais são as principais agentes podemos até falar em estados unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização mas na real devemos pensar em empresas americanas seu celular é americano ou coreano? de onde são as marcas que você mais consome? e mais por aí isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo no neoliberalismo o recuo do estado diminui sua atuação tornando um agente regulador da economia ou seja são as empresas que de fato dominam a economia global enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar bagunça esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras assim as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você desculpa gente me empolguei o que as empresas fizeram com essa tal liberdade elas desenvolveram dois setores transporte e comunicação a comunicação é algo bem amplo tá gente ela passa por publicidade marketing aqueles anúncios do youtube mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras comprar cartão de crédito transferir dinheiro pechinchar legume na feira vender sua bike no mercado livre é tudo parte da comunicação já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu o ato da compra uma comodidade incrível agora suas compras chegam até de drone daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack ui me globaliza que eu tô facinho uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outro que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar pra crioto e dar aula de samba esse é o lado bom do hibridismo a diversidade a parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão ou melhor um choque de culturas daí nasce a xenofobia islamofobia medo de terrorismo existem ainda as consequências econômicas nessa configuração globalizada e neoliberal as grandes corporações tem mais facilidade para estruturar monopólios os chamados oligopólios gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores é inegável que a globalização mudou a economia mas esse processo é um tanto contraditório ao mesmo tempo que aproxima ele afasta o muro de berlim caiu mas subiram os muros da exclusão digital quem não tem acesso a tecnologia acaba excluído parece até que está de castigo num cantinho não dá para ler notícia compartilhar gif de gatinho ver os vídeos do descomplica poxa hein mesmo na década de 90 quando a globalização estava no auge as desigualdades sociais continuavam existindo então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo não se ilude inocente a tecnologia serve a qualquer um com grana inclusive nas redes ilegais o tráfico também usa drone a al-qaeda também tem acesso ao google meu irmão ou seja indiretamente a globalização fortalece o crime organizado nunca tinha pensado nisso né loucura a globalização é essa viagem louca ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa tente fazer esse exercício pense em como a globalização afeta seu dia a dia preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você você quer baixar esse mapa mental completão para você estudar muito bem didático né vocês gostaram do videozinho achei bem bonitinho vamos lá então feita essa distinção né do que é a globalização que tornou a nossa vida mais fácil mas ao mesmo tempo traz as suas partes negativas né como tudo a gente tem aqui uma uma citação do que é a globalização segundo Franklin e a gente tem ali fenômeno preponderantemente econômico que influenciou internacionalmente nas relações de consumo de mercados devido a sua base capitalista interferindo inclusive nas dinâmicas institucionais locais partindo dessa percepção é possível vislumbrar impactos de cunho econômico que a mobilidade trouxe para as universidades e também as diferenças na forma de trabalhar o conhecimento ao redor do mundo então gente é inegável que a globalização também impactou na universidade né então vocês devem estar se perguntando aí o que a universidade tem a ver com a globalização qual o papel da universidade nesse processo de globalização quais são as mudanças que a globalização exerce nas universidades privadas e públicas e quais são as possíveis diferenças e também o que seriam vantagens e desvantagens nesse processo de globalização das universidades já volto né bom para responder um pouquinho essas perguntas é só a gente se lembrar aqui que as universidades de um tempo para cá a gente consegue ver faça um exercício mental aí né quantas universidades particulares surgiram como está mais fácil o acesso ao ensino superior né mas qual a qualidade desse ensino né perguntas que a gente tem que se fazer né a educação superior passou a ser vista como um produto do sistema capitalista então entende-se que quem tem uma educação superior quem faz uma universidade vai oferecer um melhor serviço para uma empresa por exemplo né tem mais chance de ser bem sucedido nessa sociedade capitalista então o papel da universidade é o de de fornecer esse conhecimento para para que as pessoas sirvam esse mercado de trabalho né ela é a produtora de conhecimento contudo houve o advento desses grandes conglomerados educacionais a gente vê hoje muitas empresas né multinacionais chinesas de outros países aí comprando universidades aqui no Brasil e tornando esses grandes se tornando nesses grandes conglomerados educacionais isso aí é bom isso aí é ruim né como que a gente analisa isso na perspectiva da globalização então por um lado é bom a gente tá levando conhecimento a vários lugares a pessoas que não tinham acesso à universidade por exemplo mas por outro lado a gente tem que parar e pensar bom se a mensalidade do curso custa 99 reais como que essa universidade paga o professor né qual a qualidade dessa educação qual os instrumentos que esse professor tem pra me dar aula né qual a instrução qual o grau de instrução desse professor né ou quais são as condições de trabalho desse professor ele vai gravar a minha aula uma vez e aquela aula vai ficar disponível né pro resto da vida dele é qual atual é esse material que eu estou utilizando nessa universidade então tudo tem um custo né não tô dizendo aqui que uma universidade é melhor que a outra porque existem profissionais ótimos tanto em universidades públicas quanto em universidades universidades particulares né não é essa essa intenção aqui mas a gente tem que parar pra pensar em como a universidade se tornou a educação se tornou um produto com a globalização né por um lado nas universidades privadas que existem né um polo presencial por exemplo a gente consegue ver uma estrutura um pouco melhor laboratórios enfim quanto na universidade pública o incentivo a pesquisa ele é ele é ínfimo né a gente sabe o quanto a gente vem sofrendo as estruturas das universidades públicas também então a gente tem essas diferenças e a gente tem também diferenças no público que acessa essa educação superior né tanto a educação superior quanto a educação básica a gente percebe que alunos que vêm pra universidade pública dependendo do curso eles vêm de camadas sociais diferentes né então a gente vai ver que um aluno que faz medicina normalmente a maioria dos alunos vem de escolas particulares né então quem tem acesso a essa educação é justo essa esse acesso né a educação superior a gente vê nas nossas universidades públicas aí né o quanto que o perfil socioeconômico dos estudantes afeta no desempenho deles né como que trabalhar e estudar é muito mais difícil do que você só conseguir ter esse privilégio de poder só estudar né enfim então a gente tem vantagens e desvantagens da globalização acarretando a educação superior tá então isso é só uma pincelada a gente poderia ficar esse workshop inteiro discutindo só isso porque é muito pano pra manga e isso vai impactar também na internacionalização tá então a globalização essas diferenças entre universidades públicas e particulares do perfil socioeconômico dos nossos alunos vai impactar no processo de internacionalização das nossas disciplinas dos nossos estudos da nossa universidade o que a universidade é capaz de ofertar o que o aluno é capaz de fazer com essa internacionalização tá ou seja a globalização mais as cobranças e os desafios da atualidade mais o advento das tecnologias tudo isso tá ali num funil fazendo com que a gente precise internacionalizar a nossa universidade né às vezes se a gente não lê um livro às vezes não consegue ler um material em língua estrangeira a gente fica poxa como que eu não consigo fazer isso né que chato a gente se sente mal a gente se sente triste porque a internacionalização acaba sendo necessária por esse cenário que a gente tem hoje né a globalização batendo na porta as tecnologias nos obrigando principalmente na época da pandemia a trabalhar com elas e essas cobranças esses desafios o próprio MEC cobra das universidades que a gente se internacionalize né os programas de pós-graduação precisam ter isso também pra subir nos ranks melhorarem as suas notas então querendo ou não a internacionalização é um mal necessário digamos assim eu não acho ela mal eu acho ela maravilhosa mas tem gente que ainda é muito resistente a internacionalizar tá segundo Balval e Sarmento que são duas pesquisadoras brasileiras os princípios norteadores da educação superior são a responsabilidade social o acesso a igualdade e a qualidade a internacionalização regionalização e globalização e o ensino a pesquisa e a inovação então essas duas autoras colocaram a internacionalização como um dos princípios norteadores da educação superior vejam que elas aí aumentam elas não ficam só nos três eixos ensino, pesquisa e extensão mas elas trazem outros princípios né e não só a internacionalização quando a gente fala de internacionalização a gente pensa muito no outro a gente pensa muito no que está acontecendo lá fora trazer isso como padrão mas a internacionalização também nos dá a possibilidade de regionalizar de olhar pro nosso pro nosso né mundinho e comparar com um do outro né sair da nossa bolha então essas comparações elas não tem intenção de dizer ah aqui é melhor lá é melhor mas pelo contrário a gente aprender com um outro né às vezes uma coisa que acontece aqui no Brasil é interessante pra outro país e ou coisas que acontecem em outros países podem se tornar modelos aqui no Brasil a gente poderia adquirir a gente poderia começar a pensar né em mudar as nossas aulas ou estudar algo que está sendo estudado lá fora enfim internacionalizar também é olhar pro local tá ainda para as mesmas autoras elas trazem a internacionalização se mostra como elemento definidor essencial para a configuração superior no século 21 emergindo como um processo de rápida evolução percebe-se ao longo dos anos um aumento da complexidade deste processo ao redor do mundo diante das transformações decorrentes da globalização e das mudanças tecnológicas e econômicas de mobilidade e investimento privado e educação então era praticamente aquilo que a gente estava falando antes né com a globalização o investimento privado as tecnologias a internacionalização passou a ser um elemento essencial na educação superior do século 21 né então isso tem vindo cada vez mais rápido a gente vai acabar sendo engolido por esse processo a certo momento né se a gente não internacionalizar a gente vai ficar para trás e a gente não quer que a nossa universidade fique para trás não é mesmo que os nossos alunos tenham oportunidade de conhecer outras outras realidades né agora falando sobre internacionalização então feita a distinção globalização internacionalização a gente vai ver como que é esse processo de internacionalização esse videozinho aqui está em inglês gente eu botei legenda mas caso vocês não entendam a gente vai comentar sobre ele depois não fiquem desesperados tá eu acho que eu botei legenda só lá no youtube deixa eu arrumar aqui long ago students would travel throughout Europe to find teachers who could give them the knowledge they sought However, this type of free movement was only available to the elite few. Most people stayed at home, learning a trade, or working at family businesses. They never had the opportunity to interact with people from other backgrounds and see the world through their eyes. While there is still a divide between those who can and can't study abroad, in today's globalized world, the story of internationalization is continually unfolding. The EAIE plays an important part in its evolution. This is Sarah. She had the opportunity to study in a different country and immerse herself in a new language and culture. As more students like Sarah studied abroad, universities needed to work out the mechanics of sending and receiving international students. Issues such as general student support, language of instruction, and the ability to transfer academic credits back home prompted universities to open up lines of communication. Before long, colleagues within and across institutions were working together. They started building concrete strategies to attract international students and staff and to ensure that all students, regardless of limitations, are able to study abroad. This is Paul. Paul attended a university in his hometown and, like many of his classmates, knew that studying in another country wasn't an option for him. Universities realized that they needed to find a way to give students like Paul the same skills that those studying abroad were receiving. They worked together to design internationally-focused curricula, to create opportunities for local students to interact with international students and faculty, and to find innovative ways of bringing students together via digital technology. Paul and Sarah's stories are two very different examples of internationalization in action. Universities internationalize to improve the quality of education and prepare students to succeed in the global labor market. They foster open-minded students who actively care for the world and each other. This helps to forge societies that are more tolerant and inclusive. For the last 30 years, the E.A.I.E. has shaped... Não, vou parar por aqui porque agora ele começa a falar do E.A.I.E., que é essa instituição aí, que inclusive tem um congresso internacional sobre internacionalização. Bom, vou pedir ajuda aí para os meus companheiros de Paraná Fala Inglês para resumirem esse videozinho para os colegas. Gabriel, Aline, me ajudem nessa. Vocês estão por aí? Ah, vou colocar o vídeo sim, gente. Coloco aqui. Resumam para a gente, Aline e Gabriel. Vocês estão por aí? Juntos, sim. Consegue, Aline, fazer um resuminho para os colegas desse vídeo que estava em inglês? Mais ou menos. Vai lá, que você conseguir. Que eu lembrar, né? Bom... Tinha a Sarah e o Paul. Alô, Aline? Eu? É, acho que você fechou o microfone. E aí, gente? E acho que a Aline deve estar com algum problema. Quem conseguiu entender mais ou menos a ideia do vídeo? Bom, em linha geral, eu estava falando de dois casos de internacionalização, né? A Sarah conseguiu viajar para outro país e estudar numa instituição lá e isso tinha um certo benefício. O outro, a paz, não. A internacionalização foi causada pela universidade, mas via as tecnologias da comunicação e informação, né? E aí, ele falou que tem resultados semelhantes, não parecem, mas algumas coisas são diferentes. Foi isso que eu entendi em linha geral. Qual o objetivo da internacionalização que eles mostram ali no final? Eu lembro que eles falaram de tornar o mundo mais justo, mais colaborativo. Ah, acho que a Aline está com um problema no microfone. Pode falar, Ju. Eu lembro que eles falaram de tornar o mundo mais justo, mais colaborativo, igual. Exatamente, melhorar a qualidade da educação, né? Foi a primeira coisa que apareceu ali, né? Então, o objetivo da internacionalização, de modo geral, assim, de modo mais grosseiro, né? Em linhas gerais, é melhorar a qualidade da educação e proporcionar aos estudantes experiências similares, né? Para aqueles que têm condições de fazer uma mobilidade e para aqueles que também não têm. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Então, a internacionalização tem, sim, tudo a ver com mobilidade, com intercâmbio. Mas a gente tem que começar a pensar para que ela seja mais justa em quem não tem essa oportunidade, né? Como que a gente faz para levar a internacionalização para dentro da nossa universidade, né? O que a gente chama de internacionalização em casa, que a gente vai falar mais a fundo no nosso próximo encontro. Então, basicamente, o vídeo mostra a história do Paul e da Sarah. A Sarah conseguiu viajar para outro país, como o Sérgio falou, o Paul não conseguiu, né? Mas como o Paul vai ter acesso a outros países, né? A outras culturas sem sair da sua própria universidade? Então, as universidades começaram a entender que era preciso trazer esse tipo de conhecimento para dentro da sala de aula, principalmente no mundo globalizado em que estamos vivendo hoje, né? Continuando, gente, resumir bem assim por cima também, porque não lembro com muitos detalhes mais. Mas também, como a Juliana falou, tornar as pessoas mais tolerantes, né? O respeito ao mundo, o respeito aos outros, tudo isso a internacionalização é capaz de trazer para os nossos alunos. Então, continuando. Então, de acordo com essas duas autoras, a internacionalização da educação superior é o estágio mais alto, né? Das relações internacionais entre as universidades. E ela não é mais vista como um objetivo em si mesma. Ah, vou internacionalizar só porque eu preciso internacionalizar ou só porque eu preciso ter um convênio com uma universidade de fora, né? Mas sim, é um meio de melhorar a qualidade da educação. Então, a gente tem que integrar aos serviços da internacionalização aspectos interculturais e internacionais, obviamente, né? Então, a cultura, gente, ela está totalmente ligada com o processo de internacionalização, né? Não é só a gente trocar pesquisa, não é só a gente trocar um conhecimento bruto ali, mas tudo vai ter a ver com cultura, né? Quando a gente começa a trabalhar com pessoas de outros países, a gente começa a perceber diferentes costumes, né? Diferentes modos de agir e a gente fala, putz, com esse pessoal aqui não posso me atrasar para reunião, né? A gente tem no escritório, a gente tinha umas reuniões com o pessoal da Inglaterra e eles eram extremamente pontuais. Então, isso é uma questão cultural que a gente precisa respeitar, né? Então, tudo isso vai fazendo a gente se tornar mais tolerante e sabendo lidar melhor com as adversidades ou com o modo de tratar o outro, né? E a universidade está totalmente ligada a isso. Para Rudsky, internacionalização das universidades é um processo de mudanças que envolve análise curricular, capacitação do corpo acadêmico e da equipe administrativa e o desenvolvimento da mobilidade acadêmica como uma forma de conseguir excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades acadêmicas. Eu adoro essa citação porque ele fala, gente, de análise curricular, então a internacionalização, ela não está presente só no escritório de relações internacionais, né? É preciso que cada professor, que cada aluno faça a sua parte, né? Então, muito é de responsabilidade do docente de querer internacionalizar. O escritório de relações internacionais não pode chegar assim e dizer, gente, a partir de agora a gente tem que internacionalizar. Então, vocês se virem que vamos ter que dar disciplina em língua estrangeira, vamos ter que ler em língua estrangeira, vamos fazer uma parceria com uma universidade lá fora. Então, não é esse o papel do escritório de relações internacionais, né? Esse interesse tem que partir do docente, tem que partir de documentos, tem que partir do currículo, né? Então, tem que estar previsto no nosso currículo que um dia eu quero dar uma disciplina em língua estrangeira, né? Não obrigatória, obviamente, talvez uma optativa, né? Um tópico especial na pós-graduação, talvez. Então, isso precisa ter mudanças dentro do currículo para que isso possa acontecer. Eu preciso ser capaz e poder, né? Ser autorizado a utilizar bibliografias em língua estrangeira na minha disciplina, né? Então, é preciso ter essa capacitação da equipe, né? Da equipe administrativa para entender esse conceito de internacionalização. Então, aí é onde a gente tem dificuldade de entrar, né? Porque as pessoas ainda têm muita resistência de mudar as coisas e de querer entender as coisas, né? Tudo acha que é difícil. Ah, mas eu não quero usar língua estrangeira. Mas, às vezes, você nem vai precisar usar, né? Vamos com calma. Então, entender esse processo de internacionalização perpassa por várias partes da universidade. O currículo, a equipe administrativa, ou seja, a sua secretaria acadêmica, o seu controle acadêmico, divisão de graduação, não sei como que chamam em cada universidade aí, né? O pessoal que lida com a papelada, os docentes, os estudantes têm que estar abertos também a esses movimentos, né? Então, a gente precisa alcançar uma excelência, tanto na docência, na pesquisa e em outras atividades acadêmicas que exercemos, né? Então, vamos receber um aluno de outro país, por exemplo, para estudar numa de nossas disciplinas. Será que a nossa equipe, será que os funcionários da universidade são capazes de receber esse estudante, né? Como que a papelada desse estudante vai ser gerada, ou seja, ele vai embora? O que ele vai levar? Ele vai levar um documento em português? Ele vai levar um documento em outro idioma? Isso precisa ser agilizado também? Isso precisa sair de maneira rápida, né? Então, tem muitas coisas na universidade que precisam mudar para a gente conseguir fazer a internacionalização, né? Outra citação legal é essa aqui, ó. A internacionalização corresponde, de maneira geral, a um processo deliberado de introdução de dimensões internacionais, interculturais ou globais, em todos os aspectos envolvidos com a educação superior. Ensino, pesquisa, extensão, eu ouso dizer aí, administração, né? E muito mais, tá? Então, a internacionalização precisa perpassar todos esses estágios da universidade. Alguma dúvida aqui, gente? Algum comentário? Queria dar um tempinho para vocês falarem também. Oi, Ju. Oi. Eu comentei aí no chat que pelos relatos de pesquisa que eu tenho visto, o corpo técnico, ele é sempre o menos ouvido nesse processo de internacionalizar, né? E ele é fundamental para um bom andamento de, como você citou o exemplo de recepção, porque muitas vezes a gente também limita a internacionalização ao envio de pessoas, a mobilidade de enviar e não de receber. Exatamente. E o corpo técnico é fundamental para isso acontecer, né? São pouquíssimas as pesquisas que ouvem essas pessoas. E eu acho que esse é o lugar onde a gente tem mais dificuldade de adentrar, sabe? Pelas experiências que a gente está tendo aqui no escritório, por exemplo, mudar regras, mudar procedimentos e estar apto a fazer isso é o que as pessoas têm mais resistência, sabe? É, ah, mas eu vou receber um estrangeiro, ah, mas ele tem que se adaptar, ele que se vire, né, para conseguir esse material. Então, assim, a gente tem que fazer um pouco a nossa parte também, né? E realmente, Ju, muitas vezes as pessoas só vêm, ah, enviar aluno para fora, enviar professor, né? A gente não vê também a capacidade que a gente tem de receber, que seria maravilhoso, né? Como um aluno de fora, numa turma, ele pode impactar muito mais gente, né, do que um dessa turma ir para fora, né? Ou um professor trazer a informação, foi para fora, como que um professor impacta, né, tantos outros alunos com essa experiência também, né? É, não deixa de ser internacionalização em casa, né, quando tem uma relação. Nossa, tem muitos comentários legais aqui, gente. Sim, uma abordagem antropológica. Sub-item da globalização, uhum. Eu não diria um sub-item, né? Eu acho que elas têm o mesmo nível aí, mas propósitos diferentes, exatamente, né? Intercantionalização nasceu da globalização, é isso, exato. Uhum, exatamente. De repente, né, gente, se daqui a uns anos a gente tiver um outro sistema aí, não sei, né? Não seja sistema capitalista, seja socialista, comunista, sei lá. Como que vai acontecer essa internacionalização, né? A internacionalização é, sim, um processo que vem da globalização e desse sistema capitalista, né? É, uma demanda, exatamente. Juliana, uma coisa que realmente me preocupa, quando nós falamos em internacionalização, eu trabalho numa grande instituição aqui em Goiânia. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? É trazer, por exemplo, uma língua estrangeira. Eu dou aula para as engenharias. Basicamente, todos os artigos para as engenharias, ou são em inglês ou em alemão. Nossa! Né? Então, há um semestre retrasado, creio, fui escalado para dar aula de uma turma, né? De engenharia da computação. Acho que de 70 alunos, um falava basicamente o inglês. Então, assim, eu projetei toda uma aula e é aquilo que você falou. Então, a administração, ela também tem que preparar esse aluno para assistir a essa aula, porque senão não vai adiantar, né? E isso foi uma reclamação que eu levei, eu era registro matricial, eu levei para a reitoria. Eu falei, mas como é que vocês colocam 70 alunos para uma aula em que, obrigatoriamente, eles deveriam saber inglês? Eu vou dar minha aula em inglês. Mas, qual é o aproveitamento que esses alunos vão ter? Dois, estão fazendo engenharia. Lá no primeiro período, eles teriam que saber que, para eles, é extremamente importante conhecer o idioma, razoavelmente. E nós não estamos falando aí de ser fluente em inglês, mas razoável, né? Esses processos são muito complexos e aquilo que a gente estava conversando é muito imbricado, porque são tantos processos dentro do processo de globalização que as termologias, por vezes, se perdem necessariamente na burocracia, que o Estado e que as próprias instituições parecem que elas fomentam em si. Se fala muito em internacionalizar, mas internacionalizar até que ponto? É aquilo que você falou, é só mandar um monte de gente para lá e um monte de gente para cá e a questão cultural, que é tão importante, e quantas vezes eu, enquanto internacionalista, tive problemas com essa questão cultural, porque enviaram um monte de gente para cá, mas não explicaram, por exemplo. Uma vez eu fui buscar uma quantidade de, uma comissão de fora, e o rapaz falou na cara, no aeroporto, né? Quanto as meninas cobravam para sair. Meu Deus. Sabe, e as mulheres, e sabe, assim, para eles era natural. Falei, como assim? E foi uma briga danada, e aí eu fui explicar, e aí virou uma bagunça, porque uma entende inglês, com certeza ela ficou extremamente inclinada, com toda razão, mas por que que não avisaram para, sabe? Porque a visão que as pessoas às vezes têm de nós, é que isso aqui é uma verdadeira bagunça. Exato. E cadê o processo de, olha, Brasil culturalmente é assim, para lá, para lá, para lá, para lá. Porque aí nós também temos um processo muito complicado, porque nem nós aprendemos a cultura do outro, nem o outro aprende a nossa cultura. E aí o processo se dá através, apenas realmente, parece que se joga aluno lá, professor, se joga aluno aqui, professor, mas não tem uma base que sustenta, principalmente no que tange a questão da cultura. E isso eu acho que é muito forte. Dados, primeira coisa que você falou aí, né, do curso de engenharia, né? Eu li uma pesquisa outro dia que falava que menos de 2% dos brasileiros sabem uma língua estrangeira e menos de 1% é fluente em língua inglesa, por exemplo, né? Então, um número muito baixo. Os alunos que entram nos nossos cursos, na Unespar, por exemplo, a gente sabe, de dados socioeconômicos, que pouquíssimos têm condições, né, de fazer um curso, e aí a gente oferta, as pessoas não se interessam, o Paraná Fala Inglês, por exemplo, é um curso basicamente gratuito, só tem o custo do material que é 80 reais, 85 reais, se eu não me engano. Então, as pessoas começam a fazer, desistem, não se interessam, não tem tempo também, né? A gente tem que entender isso. Então, há esse desinteresse pela língua estrangeira, de certo modo, essa resistência também, né? Eu concordo que, assim, a gente não pode obrigar o aluno, mas tem que ter uma contrapartida, né? Se ele está fazendo uma disciplina que ele sabia que ia ser em língua estrangeira, então precisa ter um esforço do outro lado também, né? Exatamente, não precisa ser fluente na língua estrangeira. A gente vai falar aí do inglês como meio de instrução, que fala exatamente isso, né? A gente não precisa ser fluente nessa língua para participar de uma aula, para ouvir uma palestra. Às vezes, a gente, como professor, pode começar a inserir isso de maneira híbrida, né? Usando o português, usando a língua estrangeira ao mesmo tempo, para que cada vez as pessoas estejam mais acostumadas a isso, né? E outra coisa que você falou, essa falta de entendimento da cultura do outro, né? Às vezes, o outro vem para cá, eu também sofri uma questão parecida, Augusto. Uma vez, eu estava passeando no Rio de Janeiro e a gente entrou num Starbucks. E aí, tinha, obviamente, duas pessoas estadunidenses na nossa frente, né? E aí, elas viraram para o atendente, né? Que estava atendendo elas em inglês, que eu já achei, né? Que ele estava fazendo muito. Porque elas estão aqui, né? Então, elas deveriam saber pedir alguma coisa, né? Ou tentar, pelo menos. E aí, elas falaram assim, Nossa, esse é um dos primeiros Starbucks que eu vejo aqui. Como que vocês vivem sem Starbucks? Eu fiquei olhando assim para o meu marido e falei, Gente, como que vocês vivem sem pão de queijo? Não é a mesma comparação? Então, as pessoas acham que elas vivem... Todos nós vivemos numa bolha, né? A gente tenta sair das nossas bolhas vez ou outra, né? Mas é muito incrível como as pessoas têm uma visão do Brasil De que a gente precisa ser igual ao outro, né? Ou que o outro é padrão, né? Para o mundo todo. Então, os Estados Unidos manda, né? Às vezes, o estadunidense tem essa ideia de salvador, né? De o melhor, superior, né? Enfim, gente. Situações à parte, né? É isso que a internacionalização tenta não fazer. É exatamente o contrário, né? A gente quer que os nossos alunos sejam capazes De respeitar a cultura do outro, entender, né? Aí eu virei para essa moça e falei assim, Não, minha querida. Aqui no Brasil não é como o Starbucks, né? É uma rede que está chegando. Assim como chegou a Burger King e McDonald's. E hoje tem em tudo quanto é lugar. Mas eu falei, a gente tem outras coisas, né? Que nos interessa mais, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum ter o Rei do Mate, Casa do Pão de Queijo, né? Essas outras franquias. E quase que eu fiz a mesma comparação, né? Minha filha, como que você vive sem pão de queijo? Então, são coisas que a gente precisa mostrar aos nossos alunos Que tem que ser diferente, né? A gente precisa ter, como a gente... Umas outras palestras trouxeram, e eu gostei muito desse termo, Que é a competência intercultural. Você desenvolver essa competência intercultural. E nem só em relação a outro país. Em relação a outro estado, né? Quantas coisas a gente sofre, ou a gente vê a pessoa sofrendo, tipo... Ai, você fala porta, né? Ai, por que você fala porta? Ai, teve um dia que eu me estressei. Falei, ai, gente, eu falo assim, pronto. Me deixa, né? Ai, fulano fala engraçado, né? Então, a gente tem que começar a respeitar isso. E se adaptar também, né? Então, a família toda do meu marido, por exemplo, é de Minas Gerais. E ai, quando a família dele vem pra cá, eles acham engraçado Que aqui na região de Londrina, a gente chama o vaso sanitário privado de patente. Não sei porquê, né? Aliás, sei. É uma história que os ingleses colonizaram aqui a região de Londrina. E eles traziam os vasos sanitários e estava escrito patented. E ai, a gente começou a chamar de patente. E ai, um dia eu falei isso, quando eu estava fazendo intercâmbio, né? Falei, nossa, o meu celular caiu na patente. Ai, uma amiga minha, caiu aonde? A pessoa dá risada, né? E acontece a mesma coisa quando a família do meu marido vem pra cá. Ou quando eu vou pra lá, eles falam coisas diferentes. Tipo, eles chamam uma forma de bolo, por exemplo, de tabuleiro. Aqui a gente não chama de tabuleiro, né? É diferente. Então, no começo isso causava muito estranhamento. Eu falava, não, gente, tá errado. Que não sei se vocês estão falando errado. Ou eles falavam pra mim, não, Ju, nada a ver patente. De onde você tirou isso, né? E a gente tinha que começar a se adaptar. Então, quando eu vou pra lá, eu sei que eles não chamam de patente. Não vou falar patente porque ninguém vai me entender, né? Então, eu falava, gente, no vaso sanitário. Ou quando eles vêm pra cá. Então, tem que aprender a se adaptar, né? Outro dia, minha cunhada falou assim, Ai, você tem uma buchinha de cabelo por uma cabeleireira? Ela falou, falei. Ai, eu olhei pra cabeleireira e falei assim, Ela tá querendo dizer um amarrador de cabelo. Que lá em Minas, eles chamam de buchinha de cabelo. Então, é uma coisa diferente, né? E a gente tem que aprender a entender. Eu até comentei com ela. Eu falei assim, não, quando você estiver aqui, você fala amarrador. Porque ninguém vai te entender se você falar buchinha. E a gente precisa se adaptar a essas diferenças até dentro do nosso país. Por que a gente não vai se adaptar em outro país, né? E a gente tem que preparar os nossos alunos pra isso. Porque senão as pessoas ficam intolerantes, xenofóbicas, né? Como mostrou ali no vídeo da globalização, ok? Bom, muitos comentários. Eu acho que todo mundo tem situações meio parecidas aí, né? É só a gente começar a sair da nossa casinha, da nossa bolinha. Que a gente vai ver coisas diferentes. É, aqui a gente também fala xuxinha. Eu sempre falei xuxinha, né? Não é? Ah, sim. Contextos históricos, sim. Mas a gente tem que se atualizar, né? Ver o que está acontecendo no país, no momento atual que a gente está indo pra esse país, né? Existe, claro, a situação histórica. Mas existe também o que está acontecendo nesse país agora. Ainda é assim, né? Eu estou indo pra lá. O que eu preciso saber? Mesma coisa quando a gente vai pra países muçulmanos, países que têm outras religiões. O que a mulher precisa vestir? O que ela não deve vestir? Como se portar? O que fazer? Como cumprimentar? Até como cumprimentar é diferente, né? Então, vamos lá. Vou continuar aqui, tá, gente? Porque daqui a pouco a gente se empolga e a gente não termina. Continuando, então. Bom, quais foram os movimentos de internacionalização pelo mundo? Como que começou? Desde a Idade Média, existiam alunos que transitavam da Europa Central pra Itália e pra França a fim de desenvolver seus estudos em várias áreas do conhecimento, em várias universidades. Porque ali na Europa é tudo muito próximo, geograficamente falando, né? Esse movimento ficou conhecido como universitas. O conceito de universalidade do conhecimento e do saber. Era muito comum as pessoas irem estudar com certos mestres, né? Com certas pessoas que tinham aquele conhecimento pra passar. Até hoje, eu vejo que na área de música, por exemplo, é muito comum. Ah, eu preciso estudar com aquela pessoa, né? Porque ele tem um conhecimento de violino. Muito interessante. Então, isso ainda acontece, né? Era sinônimo de prestígio pras universidades receberem esses estudantes estrangeiros, mas infelizmente isso só acontecia. E pra gente isso ainda continua acontecendo apenas para a elite, né? Com a Revolução Industrial, aconteceu uma maior valorização da educação superior. Os trabalhadores que eram dotados de maior conhecimento, eles eram considerados melhores, né? Pra produção, pro mercado de trabalho. Então, se eu tinha um conhecimento sobre uma máquina, sobre um produto, sobre como vender aquele produto, eu ia gerar uma maior produção, uma maior renda pra minha empresa, pro lugar que eu trabalho, né? Já depois da Segunda Guerra Mundial, foram feitos acordos bilaterais e multilaterais entre as universidades pra reconstrução de suas pesquisas científicas. Ou seja, as pesquisas tinham ficado estagnadas durante a guerra ou muito pouco realizadas, né? Com falta de incentivo e por aí vai. E aí, depois da guerra, houve esses acordos, então, para que as pesquisas continuassem sendo feitas, retomadas e também que esse conhecimento fosse compartilhado, né? Entre as universidades. Então, pesquisas precisam ser divulgadas, né? Precisam ser compartilhadas. Com a globalização, houve a agilidade na transmissão de informações. Ou seja, vocês viram ali no vídeo, a tecnologia, né? Nos leva a vários lugares. E por isso, houve modificações nos conceitos de internacionalização. Eu não preciso internacionalizar apenas indo pra aquela universidade, indo pra aquele país pra estudar, né? Ou seja, houve uma maior facilidade pro compartilhamento de conhecimento entre pesquisadores. Então, a gente publica hoje em revistas que são online, que todo mundo pode ler, né? E a maioria dessas pesquisas hoje estão em língua estrangeira, principalmente língua inglesa, né? E por isso que é necessário conhecer um outro idioma, né? Quando a gente lê a tradução, não é a mesma coisa, né? Muito se perde na tradução. Apesar de querer chegar ao sentido mais próximo possível, tem coisas, tem culturism, tem expressions, idiomas, né? Que a gente fala em inglês, que existem só no outro idioma, né? Gente, eu vou me referir muito aqui ao inglês porque é o que eu ensino, tá? Mas não quer dizer que a internacionalização tem só a ver com a língua inglesa, tá? Pelo contrário. Espanhol, francês, outros idiomas estão muito ligados com a internacionalização, inclusive o português também, tá? Mas só justificando aí, às vezes, os meus exemplos excessivos da língua inglesa porque é o que eu tenho mais proximidade, tá? Ou seja, gente, a globalização trouxe essas facilidades, né? Esses avanços, essa modificação no conceito de internacionalização, mas ao mesmo tempo, ela traz mais problemas de desigualdade, né? Problemas ambientais, problemas de aumento da pobreza, guerra, fome. Ou seja, estamos aí numa balança que não é muito justa, né? A universidade passou, então, a ter um papel responsável nessa sociedade globalizada. Então, se eu quero melhorar esse mundo, de onde saem as pesquisas? As pesquisas saem muito das universidades, né? Então, a universidade se tornou esse espaço, esse local de desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de soluções, né? De desenvolvimento de práticas educacionais mais justas, mais interessantes, né? Mais significativas para os alunos. Então, é muito o que a gente tenta fazer na universidade, é propor para as escolas públicas também, meios de tornar nas licenciaturas, por exemplo, aquele assunto, aquela matéria mais atrativa para os alunos, mais significativa, né? Então, a universidade tem um papel central nessa globalização, né? Instituições de educação superior ao redor do mundo têm uma responsabilidade social de ajudar no desenvolvimento, por meio da crescente transferência de conhecimentos cruzando fronteiras, especialmente nos países subdesenvolvidos, e trabalhando para encontrar soluções comuns para promover a circulação do saber e aliviar, desculpa, aliviar o impacto negativo da fuga de cérebros. Fuga de cérebros, o que é isso, né? Quando, por exemplo, a gente tem um aluno excelente na nossa turma e ele vai fazer um mestrado em outro país, nunca mais volta, né? Essa é a fuga de cérebros, ou seja, aquela inteligência, aquele conhecimento, aquela experiência daquele aluno poderia estar sendo usado no nosso país e simplesmente ele vai para outro país, porque naquele país ele vê melhores oportunidades, né? Um interesse naquele aluno, um investimento financeiro mesmo naquele aluno, né? E por aí vai. Então, a universidade está perpassando aí todas as esferas da nossa sociedade, né? E um exemplo muito claro, a gente teve aí em 2020, 2021, com a pandemia, né? As universidades foram responsáveis por muito do que se fez em relação à conscientização, informação, né? Desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de vacina, como a gente viu. Então, a universidade, a gente sempre via nomes de universidades nas notícias, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tanto de nível estadual, que a gente, aqui no Paraná, a UNESPAR, o EL, nível... federal, né? USP, e também nível mundial aí, universidade de Oxford, universidades do Egito, tá? Então, trabalhando aí na vacina, em descobertas sobre esse vírus, que até então a gente sabia muito pouco, né? Ou seja, tá aí, né? Onde se desenvolve pesquisa no Brasil se não for na universidade, né? A gente tem pouquíssimos centros de pesquisa privados, né? No nosso país. E o restante tá nas universidades. Muito precariamente, né? Infelizmente. Bom, depois disso, gente, tendo uma ideia aí do qual a universidade é importante pra desenvolver, pra diminuir as desigualdades hoje em dia, né? E esclarecer as pessoas, eu trouxe aqui alguns passos, né? Algumas metas da internacionalização desenvolvidas, estipuladas aí pela UNESCO em 2009, na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior. Então, já em 2009, né? Traçaram-se metas pra internacionalização e eu trouxe aqui algumas delas. A primeira seria a promoção da cooperação internacional na educação superior com base na solidariedade no respeito mútuo. Então, cooperação entre as universidades, né? Essa divulgação do saber, do conhecimento, sem aquela coisa de ai, não posso divulgar essa informação, senão outra universidade vai copiar, né? Tem que ter uma solidariedade, um respeito mútuo aí com esse conhecimento, né? O conhecimento precisa ser divulgado, né? O papel das redes de universidades internacionais e de parcerias visando o crescimento para uma cultura de paz. O encorajamento de mobilidade acadêmica mais equilibrada para garantir a colaboração genuína, multicultural e multilateral. Então, ó, uma mobilidade acadêmica mais equilibrada, gente. Eu acho isso fantástico, né? Pra que a gente tenha, assim, mais representação, né? Das pessoas, das etnias, dos conhecimentos quando são feitas essas mobilidades. Outro dia, a gente recebeu ali na Unespard de Apucarana uma representante da comissão Fulbright, pra quem não conhece uma comissão dos Estados Unidos, né? Que patrocina aí bolsas de estudos tanto para estadunidenses virem pro Brasil quanto para brasileiros estudarem ou ensinarem português lá nos Estados Unidos. e ela comentou que eles estão há uns anos já pensando realmente nisso, nesse equilíbrio das pessoas que vão fazer, né? Pra que não seja uma fotinha lá como aquela foto, não sei se vocês já viram a foto dos trabalhadores da XP, né? Que é uma foto, assim, na cobertura de um prédio em São Paulo onde só se vê gente branca e gente muito parecida, né? Então, ela tava falando pra, comentando com a gente que desde algum tempo a Fulbright vem querendo tornar esse processo de seleção dos seus candidatos mais equilibrado, né? Dando mais visibilidade pra vários tipos de pessoas pra várias etnias de pessoas pra que elas pudessem estudar, desenvolver seus estudos, doutorado fora do país, né? Então, eu achei isso muito legal e ali no escritório a gente tem visto alguns editais que já sinalizam, assim, a pessoa não pode ter feito outra mobilidade antes, né? Então, oportunidade pra quem nunca saiu do país ou pra quem nunca fez um estudo fora do país, né? A pessoa tem que ser um pesquisador júnior ou seja, quem tá começando na carreira isso é muito legal fora aquelas bolsas específicas que a gente tem pra latinos pra afrodescendentes, né? Pra mulheres tem uma bolsa do British Council muito legal que é pra mulheres na ciência eles dão até um suporte financeiro pra mulher levar filho quando tem filhos, né? E o cônjuge também então é muito bacana a gente tem visto isso em alguns contextos, né? Ainda não é uma realidade pra todos os contextos mas tem acontecido Bom, outra meta seria garantia de fontes mais diversificadas de pesquisa coletiva de alta qualidade de produção de conhecimento através de parcerias que gerem a criação de capacidades nacionais o benefício da educação superior com igualdade de acesso a todos para que sejam respeitadas a diversidade cultural e a soberania nacional então igualdade a todos aí a gente tem entra na questão de cotas também, né? Contribuição da disposição transfronteiriça de educação superior pra promoção de qualidade na educação e de valores acadêmicos pra preservação dos princípios básicos de diálogo e cooperação e para o reconhecimento mútuo pelos direitos humanos diversidade e soberania nacional então quando a gente vai falar de internacionalização a gente vai ver muito essa questão do respeito, né? Reconhecimento, respeito competência intercultural e no Brasil qual foi esse movimento? Qual a história da internacionalização no Brasil, né? É um movimento recente é um movimento antigo quais foram as principais ações até agora, né? O Brasil é uma opção para alunos internacionais? O que vocês acham, né? Bom, no Brasil a gente tem uma história recente com universidades até, né? Assim, universidade nesse nessa estrutura que a gente tem nisso, né? Em 1808 houve a criação de escolas de nível superior pra membros de famílias que vinham de Portugal ou seja era apenas para elite outros países da América do Sul e Central já tinham universidades há um tempo razoável, né? Durante a ditadura a educação superior era vista por um viés capitalista onde se pretendia produtividade mentalidade empresarial então já se via a educação superior dessa maneira durante a ditadura e com a globalização isso só foi ficando mais forte, né gente? A gente vê aí essa explosão de universidades particulares com a Constituição Federal de 88 a educação de maneira geral foi vista como um direito a internacionalização então passa a ser vista com ênfase na inclusão social e cultural em 1995 outro marco foi o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços assinado por diversos países onde a educação era vista como um produto passível de ser comercializado né? Então isso aí atestou que podia se cobrar pela educação né? Gente aqui é um panorama muito rápido tá? Com certeza tem outros marcos muito importantes que não estão aqui mas essa aqui é só uma ideia né? Quais são as quatro modalidades então de serviços da internacionalização né? A gente pode ter o fornecimento de educação superior transfronteriça ou seja onde o fornecedor e o consumidor permanecem cada um em seus países e somente o serviço é oferecido no exterior como por exemplo os serviços online e educação à distância então tem essa modalidade de serviço de internacionalização eu quero fazer um curso e eu estou no Brasil mas esse curso é na Inglaterra então eu vou me matricular nesse curso e e vou fazer esse curso né? Então vai permanecer cada um no seu país e somente esse serviço que é oferecido lá no exterior tá? Pode ser que uma universidade daqui ou uma agência de intercâmbio daqui esteja oferecendo um curso online né? a gente tem uma mas esse não é o caso tô pensando em outro exemplo tem um tem um uma instituição que vive entrando em contato com a gente no MERE que eles tem bolsas para alunos fazerem cursos de administração nos Estados Unidos né? Tinha aula tinha coisas online também então o fornecedor tá aqui o aluno tá aqui mas o conhecimento tá em outro país né? Uma segunda modalidade seria o fornecimento para consumo no exterior onde o consumidor recebe o serviço no país do provedor então seria o caso desses alunos irem realmente para os Estados Unidos fazer o curso lá de administração nesse contexto né? Então é a mobilidade internacional ou de estudantes ou de docentes um outro modelo seria a presença comercial fornecimento do serviço de educação pela presença comercial no exterior como por exemplo os campos satélites centro de formação empresariais privados etc então a gente tem essa possibilidade por exemplo a gente fala em inglês é branch campuses então seria um campo de outra universidade que estaria aqui em outro país né? no Brasil existe muito isso eu sei que tem algumas universidades da Inglaterra que tem campos na Índia na China por exemplo né? tem uma universidade do Canadá que a gente estava conversando outro dia que tem um campus na Inglaterra por exemplo então são campos satélites né? Campos que derivam dessa universidade então o ensino e o certificado é dado por aquela universidade que tem um prestígio né? e por fim a presença de pessoas físicas seria a mobilidade internacional de professores né? então vou pra lá aprender esse conteúdo e tudo vai estar lá os professores os alunos tudo naquele país né? alguns documentos que marcaram a internacionalização no Brasil primeiro foi em 1988 a criação da Associação Brasileira de Educação Internacional a FAUBAI surgiu junto com a nossa constituição né? em 2012 o Programa de Reestruturação das Universidades Federais que incluiu a internacionalização o Plano Nacional de Educação em 2014 2015 o Programa de Reestruturação das Universidades Estaduais do Paraná pelo qual a gente passou um tempo atrás aí a gente continua reestruturando os nossos PPCs né? infinitas vezes vocês que são professores devem passar por isso e aí gente o que é a internacionalização além da mobilidade acadêmica a gente já falou muito né? sobre isso os alunos que estão aqui devem estar pensando nossa eu não preciso fazer o intercâmbio né? pra minha universidade ser internacionalizada pros meus estudos serem internacionalizados pra ter o acesso a desconhecimento mas o que eu preciso fazer então? né? bom a gente tem a possibilidade de receber estudantes de outros países né? conversar com esse estudante integrar esse estudante a nossa realidade né? a gente pode fazer parcerias com outros países com outros pesquisadores sim tudo isso é possível né? pra fazer pesquisa pra desenvolver atividades podemos até fazer aulas juntos que é o que a gente vai ver semana que vem tá? eu já tô dando muito spoiler aqui como eu disse o nosso nosso encontro hoje era um encontro mais conceitual pessoal mesmo né? pra gente focar no que é internacionalização nesse conceito entender direitinho pra que passar dessa parte a gente consiga ver isso em prática né? a gente consiga ver sugestões de como o professor pode levar isso pra sala de aula como que o aluno pode pedir pra sua universidade procurar meios ou procurar na sua universidade opções pra internacionalizar a sua educação né? a sua formação ok? então tudo depende gente muito do que nos é ofertado né? então às vezes os alunos chegam pra gente ali no escritório e perguntam ah tem oportunidade de intercâmbio tem né? mas pela universidade com recursos da universidade hoje não temos né? mas existem basta procurar né? mas existem também outras oportunidades que a gente pode oferecer pra esses alunos e fazer um intercâmbio encontrar essas oportunidades de bolsa que a gente sabe que muitos dos nossos alunos não tem condições de pagar do seu próprio bolso por um intercâmbio precisa ser com bolsa né? exige paciência e exige uma organização muito grande pra encontrar essas oportunidades pra você aplicar né? pra você se candidatar pra essas oportunidades pra você organizar documentação enfim as oportunidades existem infelizmente não pelas nossas universidades existem alguns programas de pós-graduação em outras universidades que tem bolsas né? de intercâmbio o que é muito legal mas cada vez elas estão ficando reduzidas né? a gente tem que ter isso em mente então como trazer outras coisas além da mobilidade pros nossos alunos né? eu trouxe aqui duas citações que falam exatamente da gente repensar essa mobilidade né? ou olhar além da mobilidade tá? embora a visão clássica da internacionalização como mobilidade acadêmica para o exterior já esteja desmistificada pelos estudiosos da área como Knight Rudsky essa perspectiva ainda é muito valorizada pelas instituições periféricas que consideram estratégico o envio de seus colaboradores principalmente para as instituições do centro de forma a estabelecer parcerias que impliquem avanços significativos para pesquisa ensino em ranking de publicações então apesar da gente já tá falando há algum tempo de internacionalização em casa de internacionalização do currículo ainda a mobilidade o intercâmbio é super valorizado pelas instituições né? então há muito esse prestígio de ir pra fora né? e principalmente para instituições do centro que a gente fala do centro instituições da Europa e da América do Norte que são as preferidas né? que são as mais assim prestigiadas né? muito raramente a gente fala da América Latina da Ásia da África né? e a gente tem que começar a mudar esse pensamento também né? fazer parcerias por que não ir pra Argentina fazer um curso de espanhol? por que não ir pra Uruguai? né? por que não visitar algo no Chile aqui por perto né? às vezes a gente tem essa esse entrave só vale se for num país do hemisfério norte né? e a gente tem que começar a fazer parcerias sul-sul né? pensar mais aqui no nosso fortalecer essa nossa esse nosso hemisfério né? a gente vai ter inclusive daqui uns dias em Curitiba uma um evento que o ele tá promovendo que vai falar de política sul-sul e principalmente da colaboração Brasil-África né? vai ser muito legal atualmente ao contrário do que se acredita o processo de internacionalização do ensino superior não se refere somente a organização de atividades internacionais tampouco o simples fato de se ter programas de intercâmbio caracteriza uma universidade como uma instituição internacional então pra uma universidade internacional ser considerada internacional internacionalizada ela precisa muito mais do que enviar gente pra lá e pra cá né? a gente precisa de outras coisas pra que realmente essa instituição seja considerada internacional né? Outras ações de internacionalização que a gente pode fazer além da mobilidade então aqui eu já tô dando vários spoilers da nossa conversa da semana que vem tá? E também ajudando vocês a repensar aquele primeiro quadrinho que vocês viram aí no começo da nossa conversa né? Então a gente tem a mobilidade como umas opções claro né? de professores de alunos e de agentes também de funcionários da universidade né? A gente tem a possibilidade de pesquisas em conjunto então se eu tô num programa de pós-graduação eu posso aí começar a pesquisar com outros grupos de pesquisa né? que tem o mesmo tema que a gente estuda fazer cototelas de alunos então por exemplo lá eu tenho um orientando que pesquisa tal tema e ali na Argentina eu vi que tem outro professor que pesquisa a mesma coisa então colocar essas pessoas em contato é fazer pensar né? numa parceria pra esse professor coorientar o seu aluno né? fazer acordos entre as instituições de ensino superior e isso sim é trabalho do nosso escritório né? por exemplo então se você professor tem a intenção de que o seu aluno seja coorientado por outro professor a gente precisa fazer essa parceria a gente precisa fazer esse acordo porque isso pode se estender a outros professores aos outros alunos e aí a gente já tem um acordo a gente já tem um convênio as coisas ficam mais fáceis né? os alunos também viu que tem alguém pesquisando alguma coisa parecida com o que você pesquisa com o que você estuda vá atrás né? converse com o seu professor ah eu gostaria de estudar lá com um professor tal gostaria de fazer uma disciplina virtual um curso né? isso é muito interessante né? tudo parte muito da gente do nosso interesse tá? na parte de ensino então a internacionalização ela pode se dar pela redefinição dos currículos pelo ensino de línguas oferta de disciplinas em outras línguas como eu disse elas não precisam ser disciplinas obrigatórias elas podem começar sendo disciplinas optativas sóficos especiais da pós-graduação tá? não precisa ser a língua estrangeira o tempo todo como a gente comentou também pode ser um uso híbrido da língua estrangeira e do português né? treinamentos cursos que a gente pode fazer com instituições de outros países em línguas estrangeiras né? e no que tange a divulgação da nossa universidade a gente pode participar de eventos internacionais publicar em periódicos ou revistas no exterior né? a gente pode divulgar as nossas ações por meio do escritório de relações internacionais a gente pode colocar os nossos sites as páginas dos nossos cursos em língua estrangeira né? isso é uma coisa que a gente tem pensado já há muito tempo ali no escritório né? começar devagarinho colocando o site da Unespar em língua estrangeira como que os outros vão nos encontrar se a gente não tem um site capaz de atrair atenção desses outros alunos desses outros pesquisadores não é mesmo? então a gente tem já na Unespar colocando aqui o contexto que eu conheço tá gente? catálogos da nossa universidade inglês francês espanhol e muita gente nem sabe disso né? então quando o professor for pro exterior um aluno por fazer uma viagem ou for visitar uma universidade o professor for num congresso ele pode pedir pro nosso escritório né? disponibilizar um material pra ele levar ele pode pedir pro escritório agendar uma visita pra ele ao escritório de relações internacionais da universidade que ele tá visitando por exemplo a gente tá fazendo isso agora com as professoras de Curitiba que vão estudar uma vai estudar na Espanha outra vai estudar na França então a gente tá tentando marcar qual universidade ir lá pra que elas visitem o escritório levem um material da nossa universidade então a gente só vai atrair a atenção do outro se houver essa divulgação né? então comecem a pensar nisso né? ah é a página do meu curso não tem ali onde eu posso ver os professores as áreas que eles atuam quando a gente tá procurando os e-mails gente às vezes uma universidade multicamp acho que tem outros professores aqui que são de universidade multicamp acho que sofrem o mesmo problema né? a gente quer divulgar às vezes uma ação um workshop como esse e a gente gostaria de mandar por e-mail por exemplo porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às redes sociais e aí a hora que a gente vai procurar o e-mail dos coordenadores de curso ou dos chefes de divisões pra gente enviar esse material a gente às vezes não encontra no próprio site da universidade no próprio site do campus né? aquela informação tá vazia aquela página tá vazia então se a gente não encontra em português imagina em outra língua estrangeira né? que possa atrair outras pessoas pra nossa universidade e isso vai perpassar obviamente os setores administrativos das nossas instituições né? então gente é tudo imbricado né? é tudo uma conexão uma coisa leva a outra né? porque a internacionalização acontece a gente precisa de diversas pessoas empenhadas aí né? como eu disse de novo não é só o escritório de relações internacionais da sua universidade que é capaz de fazer essa revolução né? a gente precisa de ajuda tá? e aí chegamos ao final da nossa da nossa conversa de hoje né? e pro próximo encontro eu quero que vocês pensem podem tirar um print desse slide nessas coisinhas aqui a gente vai fazer uma SWOT análises tanto professores quanto alunos que estão participando vão ser capazes de fazer isso aqui tá? o que que é uma SWOT análises né? um termo em inglês aí que significa strengths forças ou fatores internos weaknesses que são as fraquezas nos fatores internos opportunities que são as oportunidades né? de fatores externos e threats que são as ameaças de fatores externos ou seja pensem aí se você é professor é como que internacionalização internacionalizar a minha disciplina ou a minha universidade ser uma universidade internacionalizada pode gerar fortalezas ou forças né? por exemplo quais são as forças que ações de internacionalização podem trazer para as universidades podem trazer para a minha disciplina então que vantagens eu levo dentro de fatores internos da minha disciplina do meu curso da minha universidade internacionalizando né? se eu quiser internacionalizar o meu curso a minha disciplina que vantagem que isso vai me trazer tá? por outro lado quais são as fraquezas quais são os pontos negativos que internacionalizar a minha universidade o meu curso a minha disciplina vai me trazer né? para os alunos a mesma coisa se vocês tivessem é acesso ações de internacionalização da universidade de uma disciplina de um curso que fortalezas que forças isso ia te trazer no que isso ia te beneficiar por outro lado quais as desvantagens disso né? pensem também nas oportunidades em relação ao externo então quais oportunidades que podem acontecer em razão em detrimento das ações de internacionalização que foram executadas então se eu professor decidi trazer a minha disciplina em outro idioma vou fazer uma disciplina optativa de lógica lá no curso de matemática mas eu quero fazer essa disciplina em outro idioma em espanhol qual oportunidade o que isso pode chamar a atenção de outras pessoas que são fora da minha universidade que não são os meus alunos né? ah por ser uma disciplina optativa e por ser em espanhol pode ser que alunos de outras universidades da América Latina se interessem e venham participar ou um aluno de intercâmbio que esteja por aqui né? quais são as oportunidades em relação a contextos externos tá? e por fim quais são as ameaças quais são os fatores externos que podem ameaçar essas minhas ações de internacionalização né? então o estudante pode dizer ah internacionalizar os meus estudos pode sofrer ameaças de corte de verba do governo então a gente ia fazer um curso com uma universidade lá do exterior mas a internet do campus não ajuda porque o campus não tem dinheiro não tem verba pra melhorar a internet e isso impactou nessa ação de internacionalização que ia ocorrer entre uma disciplina que eu faço e uma universidade no exterior acho que eu não tô nem pensando em mobilidade tá? então ah uma ameaça que tem é porque na minha universidade a biblioteca não tem livros em outros idiomas é muito difícil os livros estão desatualizados e não tem verba então se não tem verba isso afeta ações de internacionalização ou o modo como eu quero internacionalizar os meus estudos tá? então aqui são só ideias isso fica pro próximo encontro na sexta que vem às 10 horas também é isso acabamos por aqui por hoje tá? e agora eu queria ouvir vocês porque a gente tem muito mais pra falar semana que vem e ser só o começo a ponta do iceberg aí e claro que a gente não vai vencer a pauta semana que vem também mas eu queria ouvir de vocês impressões ideias que que você fofa ah gostei desse termo forças oportunidades fraquezas e ameaças adorei muito bom vou até anotar aqui e aí gente me contem descobriram coisas novas sobre internacionalização estão por dentro não estão bom Ju eu acabei descobrindo que um projeto que eu trabalho com aqui né a gente acaba praticando isso na própria língua nativa mas a gente não sabia que ia chamar desse modo é o GeoGebra não é e eu sempre dou o seu exemplo Sérgio você acredita porque na verdade o que acontece parte do grupo que é executor dos trabalhos não são do Brasil né eles se tornaram membros lá pedindo pra entrar tem gente tem uns 4 5 né da África e do País América do Sul aqui e o nosso alcance também com os cursistas acaba sendo também né mas a gente executa o curso sempre em língua portuguesa exatamente mesmo tendo alunos de outros países né eles fazem um esforço tremendo pra entender aí o português e conseguem fazer então eu vou começar a colocar nos meus relatórios que isso é uma ação de internacionalização né sim muito grande eu nunca coloquei esses relatórios e pra quem não conhece gente eu dou esse exemplo aliás acho que na semana que vem ele tá aí nos exemplos o GeoGebra eu sempre falo dele porque pra quem não conhece as inscrições do GeoGebra fecham assim né Sérgio é uma concorrência muito grande e tem mais de o que? de 400, 500 vagas? quantos são? são 500 vagas por edição né e como a gente divulga no Brasil todos os estados brasileiros as discussões geralmente fecham em 5 minutos né porque muita gente concorrendo querendo fazer o curso né e já tá na 20ª edição acabamos semana passada 20ª edição é um curso é um curso no Moodle não é online? é um curso no Moodle baseado em vídeos material escrito mas o grande o grande barato do curso não é bem o material é o tipo de atividade que a gente faz as pessoas fazerem porque as atividades são 8 módulos 8 atividades em cada atividade a pessoa produz uma coisa individualmente e depois ela é obrigada né assim né a conversar com os pares por quê? porque é a segunda parte da atividade no começo o professor de matemática é um pouco resistente a isso mas isso acontece nos dois primeiros módulos depois isso vira uma coisa assim uma necessidade falar com o outro é uma coisa que faz parte da cultura né então então acho que isso que tornou a formação interessante pra eles essa possibilidade de falar com pessoas da área mas que não são vizinhos assim que estão em outro estado que estão em outro país exato né a gente aprende muito né quando a gente vai em congresso quando a gente divulga informação né e meios diferentes de fazer a mesma coisa às vezes né porque o outro tem uma outra prática e no nosso próprio país e sim dá pra fazer internacionalização em língua portuguesa em língua materna né a gente tem um exemplo aí dos cursos de português pra estrangeiros também né porque quando a gente vai pra outro país a gente não se esforça pra ouvir o idioma do outro também né mesmo que a gente não fale às vezes a gente usa o inglês aí como um meio de comunicação né o inglês como língua franca que a gente fala mas às vezes nem isso né a gente tem que fazer um mínimo esforço eu acho eu fico abismada quando a pessoa vai aqui pra países da América Latina e não sabe falar um graças perdão alguma coisa assim né poxa gente vamos tentar né a gente tá aqui do lado não custa as coisas básicas a gente tentar falar no idioma do outro né então claro que o inglês ajuda quando a gente vai pra China por exemplo e não dá tempo de aprender né mas enfim acho que a gente tem que fazer um mínimo esforço quando a gente tá né nessas ações de internacionalização e por que não olha eu fui num evento em Montevideo né que envolveu aqui o país da América do Sul né de matemática e eu me sentia um completo idiota lá né por que? porque a gente via lá os argentinos os chilenos né colombianos os próprios uruguaios trocando uma ideia o tempo todo né se entendendo e a gente só nós os maus sortudos na história né fomos colonizados pelos portugueses né e aí a gente a maioria das pessoas não conseguia dialogar bem tinha que sempre pedir pra falar mais lentamente mas e eles conversavam muita vontade entre eles né em todos os estágios do evento às vezes vale a pena a gente investir numa língua que é importante pra nossa área de estudos né então às vezes ali que nem o Augusto falou ah os textos da engenharia são em inglês e alemão então né pra essa área seria interessante né a Mable que é uma colega nossa aqui de espanhol ela fala uma coisa que eu passei a colocar na minha lista de desejo depois de em torno afluente em inglês em torno afluente em espanhol porque ela fala que uma das primeiras ações do Michel Temer né depois do golpe foi pegar e desestimular a fala da língua espanhola por quê porque isso nos desarticula politicamente né e o Brasil é um centro dessa articulação na América do Sul né e ele criando barreiras pra que o espanhol não seja tão popularmente falado aqui no Brasil ele criou uma barreira pra essa articulação e acho que o Temer conseguiu o intento dele né porque depois disso as articulações ficaram mais difíceis né então eu depois que eu vi essa fala da Mable eu coloquei na minha lista de desejos que eu quero um dia falar fluente espanhol também ah eu também certo ontem a gente teve uma reunião a Clarice que salvou a minha pele aqui a Clarice pra quem não conhece é a nossa agente técnica no escritório de relações internacionais o pai dela é argentino então ela tem um espanhol muito gracioso e ontem a gente teve uma reunião com o Bom Universidade da Colômbia já faz umas quatro reuniões que a gente tem feito com eles pra assinar um convênio muito legal e assim eu vou eu vou me virando né eu vou naquele portunhol maluco mas me dá uma vergonha na hora que eu saio daquela reunião que eu falo gente eu preciso aprender espanhol é urgente né eu acho que nós tínhamos que ter essa essa premissa né como segunda língua aprender o espanhol eu sou super a favor que mais gente comentários oi Ju eu só queria falar sobre o que você pontuou das páginas institucionais né em um dos pontos da minha pesquisa que eu tô começando agora eu tô no primeiro ano ainda eu tô doutorado naquela fase de mudar todo o projeto aí a gente acrescentou essa parte das estratégias que as estaduais têm feito em relação à internacionalização e uma das estratégias que a gente pontua de análise são as páginas institucionais e aí assim de todas as estaduais do Brasil eu vou analisar 16 entre os porque são as únicas que tem os documentos os os regimentos né as resoluções de política de internacionalização e política linguística a UNESPAR é uma delas as outras todas quando você olha nas páginas institucionais dos setores de internacionalização só tem os documentos ai desculpa acontece Ju as outras tem os documentos de resolução de mobilidade ou tem esses materiais de divulgação que são que falam de mobilidade né então assim um outro ponto fraco também que a gente tem percebido essa parte da tradução né muitas não tem tradução em língua inglesa em nenhuma das dos links das páginas institucionais né então isso é uma coisa muito muito ruim mostra uma fraqueza muito grande nossa né assim eu tô no âmbito das estaduais mas se você for olhar as federais elas vão na mesma direção né nem os próprios setores de internacionalização tem as páginas traduzidas e às vezes pra você achar o setor dentro da página é super difícil porque tem lá institucional aí tem um monte de sigla e cada universidade dá uma sigla exato é SRI ECI é não sei o que então assim só a sigla então como que um estrangeiro vai entender que o que é o que é ARI né ali pra chegar na página que diz respeito que possa interessar pra vir pra cá né é às vezes é muito escondido isso né é é uma coisa tão simples de ser exatamente outro dia eu tava procurando também pra essas professoras que vão uma pra Espanha outra pra França no site da Universidade da Espanha que é uma universidade famosa Universidade Salamanca gente foi quase eu levei assim quase uns 10 minutos pra eu encontrar o escritório de relações internacionais ali na página né é porque tava ali para alunos eu nunca imaginei que fosse só pra alunos né eu pensei não vai tá aqui no setor geral né e tava lá para alunos serviços para alunos e aí lá que eu fui encontrar então assim a gente tem muito que melhorar internacionais que você encontra mais fácil porque tem aquela questão das taxas de matrícula aí eles são muito interessantes atrair pessoas com clientes né não igual a gente que pensa em cooperação isso é uma coisa que eu falava muito no nosso projeto no projeto que eu tenho com os alunos sobre internacionalização na época que a gente tava lendo os textos eu falava gente pensem que internacionalização pra países europeus e da América do Norte em que as universidades são pagas eles vão ver internacionalização como um produto também né diferente da gente a gente vê muito nessa questão de troca cultural de experiência né a síndrome do underdog né do cachorro então a gente tem essa coisa né preciso aprender com o outro porque o que eu tô desenvolvendo aqui não é suficiente o outro tem uma informação melhor do que eu vamos lá vamos procurar a gente paga pra ir a gente tira do nosso bolso a gente né se mata pra conseguir fazer coisas fora porque a gente acha que o que tem lá é melhor e eles não eles querem que a gente vá lógico né pra pra pagar então isso aconteceu muito com Ciências Sem Fronteiras também né o meu marido mesmo fez Ciências Sem Fronteiras e ele falava nossa eu estudava bem mais aqui no Brasil do que eu estudava lá ele falou lá eu tinha três disciplinas aqui eu tenho sete oito disciplinas né esse é um dos pontos que tem um trabalho da Kiria Finardi da UFIS né Guimarães né e que eles colocam essa questão da cooperação né é que se é de cooperação ou se é de relação uma relação abusiva e uma das coisas que a gente tem escrito aqui na Bahia bastante sobre essa coisa da legitimação do conhecimento como você falou nós temos grandes cientistas nós produzimos muita coisa boa mas a gente precisa ter a legitimação do outro e quem é esse outro né o do norte né exatamente exatamente e ai você falou um negócio que eu lembrei de outra coisa ai claro né as estruturas das universidades lá de fora costumam ser melhores do que a nossa acesso a laboratório o meu marido falava ai eu estudava muito mais no sentido de um estudo autônomo de fazer sozinho né porque até a americana que tá dando aula aqui pra gente em Ampucarana falou ai eu nunca tive aula assim que nem vocês dão de sentar de explicar de discutir as coisas com os alunos é tipo uma palestra dá a palestra ali e você vai pra casa e faz exercício você vai pra casa e lê um livro ou se você não lê o livro a palestra você não vai entender nada então é um negócio mais autônomo né o aluno que se vira né assim essas experiências que a gente tem de Estados Unidos tá gente eu não sei como que é em outros países mas a gente vê essa diferença né a gente leva o aluno mais assim a gente senta a gente explica o que é bom não tô falando pelo contrário eu acho maravilhoso né o jeito que a gente ensina o maior número de aulas que a gente tem muitas pessoas por exemplo nos Estados Unidos depois de terminar a graduação vão fazer o mestrado pra complementar a graduação o mestrado lá não é pra dar aula é pra complementar algo que faltou na sua graduação que você quer melhorar que você quer se aprofundar né então enfim a gente tem essa mania de achar que tudo aqui é ruim pelo contrário né a gente tem essa síndrome mas não deveria mas a internacionalização tem sim essa diferença né pra gente é uma troca pros outros países é questão financeira também parte também da questão financeira né quando eu fui fazer meu doutorado de sanduíche eu tinha lá uma carteirinha de staff né de equipe pesquisadora enfim só que eu tinha que pagar tudo gente eu não tinha acesso a nada da faculdade assim ai não podia ir na academia eu não podia ir assistir um jogo né um campeonato eu tinha que pagar já os outros alunos não os alunos que iam pelo centro sem fronteira ou que né porque o centro sem fronteira pagava né tuition tudo dos alunos era um acordo mas era pago então eu não pagava então eu não podia usufruir dessas outras partes da universidade olha só né era é assim tá bom você vem você vem você vai trabalhar comigo você vai ter o seu escritório aqui mas é isso aqui você pode ir na biblioteca mas outras coisas eu tinha que pagar né mas é isso gente se vocês não tiverem mais nada pra comentar a gente tá chegando no nosso teto aí do meio dia e eu agradeço a participação de todos vocês foi uma manhã muito gostosa me senti à vontade quando eu vi outro dia que tinha bastante inscritos eu fiquei um pouco assustada eu falei meu Deus nunca dei esse workshop pra tanta gente mas vocês foram muito acolhedores falas gostosas a gente vai discutindo vai aprendendo juntos né e semana que vem a gente volta com mais assim sugestões tá de de como levar essa internacionalização pras nossas aulas vocês que são professores os alunos né como ver isso no seu curso como pedir isso como se interessar por outras coisas né pra internacionalizar os seus estudos a gente não precisa esperar pelo outro a gente pode fazer né o que é possível dentro do nosso do 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 nosso contexto né a gente também tá aprendendo Ju você falou aí que o Nespar tem as as coisas né os regimentos mas tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar todos os escritórios de relações internacionais eu acho que assim é um constante aprendizado e faz e refaz eu e a Clarice a gente tá um ano e meio vendo um regulamento de de mobilidade que a gente tá refazendo aí às vezes eu olho lá no site eu falo ai gente essa informação tá muito escondida a gente tem que trazer isso pra outro lugar vamos arrumar não sei o que e um ano e meio mexendo nesse regulamento e passa por várias pessoas e passa por outros olhares aí a hora que a gente revê não mas não tá bom vamos mudar vamos fazer assim é muito trabalho que as pessoas também não veem né que é feito pra que as coisas aconteçam essa questão toda administrativa que a gente tava falando também né mas um dia a gente chega lá é isso gente muito obrigada por hoje bom fim de semana pra todo mundo e até semana que vem tchau tchau ai assinem a lista de presença quem não assinou tá tchau Ju obrigada obrigada a vocês prazer prazer tchau tchau bruna muito obrigada pela ajuda hoje, tá? Eu tinha esquecido do formulário, depois você compartilha ele comigo e me coloca ali como colaboradora que daí eu vou fazer uma cópia dele pra semana que vem, tá bom? Eu tinha totalmente esquecido, achei que eu ia dar conta de anotar o nome de quem tava, mas não dei, porque começou a vir muita gente e, nossa, eu recorri a você, assim, porque eu sabia que você tem já experiência nisso aí, tá? Brigadão, querida, um beijo. Ah, já vi que você já compartilhou, já veio aqui no meu e-mail. E aí E aí . . . Ah, eu vou querer, Bruno, eu vou fazer uma cópia desse aí e aí eu te mando, se eu lembrar, eu te coloco como colaboradora e aí você coloca ali no grupo. Foi na hora certinho, eu tava abrindo o WhatsApp aqui pra pegar o link que você mandou, falei, oba, que bom. . 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 E aí 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 E aí